Alô amigos, o programa Ponto Net apresenta os últimos acontecimentos do cenário político e empresarial num bate-papo descontraído com gente que é notícia. Esse é o Ponto Ponto Net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133 25 51 21. Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net aqui no Box 21. Vida de bar dos dois lados do balcão do meu amigo Fernando Soares Brandão. É, o Box 21, o melhor happy hour da cidade nessa época de frio. Cervejas especiais aqui do Box. Hoje nós vamos falar um pouco dessas cervejas que só tem aqui no Box, exclusividade do Box e mais dois ou três botecos aqui na cidade de Porto Alegre. E sempre lembrando, quem quer saborear uma boa cerveja, carta de vinhos, os espumantes aqui do Box 21, venha com o seu designator driver. Eu tenho o meu, o Roberto Aguiar, que além de ser o cinegrafista e produtor deste programa, o editor deste programa, o Roberto Aguiar da Vídeo Aga, que está passando aí, se eu não falo ele bate em mim, é uma coisa terrível, ele depois me xinga, etc. Ele é o meu designator driver. Faça o sorteio, você ou a sua mulher, ou você e a sua namorada, quem sabe então um amigo. E se não tiver, e se todo mundo quiser beber e curtir a noite sem problemas, venha com o melhor motorista e mais seguro da cidade de Porto Alegre, que é o motorista de táxi. Você telefona, ele pega na porta da sua casa, traz aqui no Box, e o Fernando Brandão chama outro motorista, que ele leva de volta para casa com toda a tranquilidade. Mas nós aqui no Box 21, ambiente maravilhoso, vamos conversar com o meu colega, jornalista, o meu colega de Guaíba, dos tempos de Guaíba, o Ilgo Vink, dos velhos tempos da Guaíba, o Ilgo Vink, que hoje está no outro métier agora. O que você está fazendo agora? O que você está nos apresentando aí, Ilgo? Bom, na realidade eu continuo na área de comunicação. Eu tenho uma empresa de assessoria de imprensa, comunicação, a Wcom, Comunicação e Marketing Limitada. Como hobby, eu faço cervejas, desde o ano passado, faz quase um ano que eu estou produzindo a minha própria cerveja. E em função, assim, de uma situação de colocar um nome na cerveja, porque é um negócio bem trabalhoso fazer cerveja. E eu achei assim, pô, vou colocar um nome na cerveja. E aí eu decidi colocar o nome 1983, que é essa cerveja aqui, que essa é de trigo. Decidi 1983 porque, na verdade, é uma homenagem ao Grêmio, primeiro clube gaúcho campeão do mundo. Não precisa dizer que você é gremista, né? Sou gremista. Trabalhei muito tempo na imprensa como jornalista esportivo, cronista esportivo. Comecei na década de 70, com aquele time super campeão do Internacional. Sofri muito como gremista naquela década. Foi terrível, massacrou os gremistas. Mas para o futebol gaúcho, pô, é um exemplo até hoje, né? Sim, o Inter foi uma potência nos anos 70, né? Bateu o Palmeiras. Três vezes campeão do Brasil numa década, né? E aquele 79 foi invicto. E eu era setorista do Inter nessa época. Então eu vivi de perto essa emoção toda. Confesso que secava um pouquinho, mas sempre trabalhando com honestidade. Nunca tive nenhuma preocupação com isso, né? Acima de tudo eu sou jornalista. E continuo sendo jornalista independente de estar na mídia esportiva hoje. Eu tenho o meu blog, meu boteco do ilgo.com.br, onde eu analiso futebol e outras coisas. E divulgo a minha cerveja. E, Hugo, foi bom tu lembrar isso aí, porque nós, gaúchos, temos que nos orgulhar dos dois grandes campeões que nós temos. E, quem sabe, teremos outros. Tivemos aqui também o Juventude, né? Que foi e voltou, né? Um orgulho também para o Rio Grande. Mas, rapidamente, a gente fazendo uma análise nesses mais de 30 anos, desde que o Inter teve a década de ouro do Internacional, mas Grêmio Internacional mostraram para o Brasil, para o mundo, que aqui tem futebol. É, e foi um período em que o futebol gaúcho se firmou e se consolidou, né? Como um futebol com pessoas sérias no comando, com pessoas realmente voltadas a fazer boas equipes. Eu acho que essa coisa toda meio que se deteriorou com o tempo. Acho que o futebol gaúcho hoje também, o Inter ainda se salva. O Grêmio caiu, o Grêmio não conseguiu se organizar devidamente, se preparar para esse novo momento do futebol, que hoje é um futebol cada vez mais mercantilista, profissionalizado. Então, se tu não se organizar, não tiver uma estrutura muito boa, tu vai sucumbir. Infelizmente, o Grêmio, que é o meu time, não está bem já há muito tempo. O último grande presidente do Grêmio foi o Fábio Koff. Depois, os outros, alguns fizeram bons trabalhos, todos deram uma contribuição, né? A gente não pode negar isso. Mesmo aqueles que hoje são desprezados pela torcida, mas são pessoas dignas e que fizeram o melhor de si, só que não deram certo. Mas eu vejo o futebol gaúcho hoje, o Inter, como a grande força, o Grêmio tentando se recuperar. E, pelo que eu estou vendo, nesse início de ano, o Grêmio quer melhorar, mas chega numa Libertadores e fracassa, de uma maneira absurda, por falta de um ou dois grandes jogadores. E o Inter, com toda a sua organização, também fracassou. Quer dizer, no final das contas, estamos com os dois times em pé de igualdade. O Inter, com a vantagem, ganha o gauchão, que é, a meu ver, um prêmio consolação aqui no futebol gaúcho. Mas eu, voltando à cerveja, então, por que eu fiz em 1983? Porque o Inter, no ano passado, estava na iminência de ser campeão do mundo. Porque ele ganhou a Libertadores, de uma maneira espetacular, mas também com muitos lances fortuitos, muitos lances de sorte. E sobressaltos, né? E sobressaltos, não foi uma campanha assim, aquelas que tu... Vai ganhar. É, foi assim, meio, aos trancos e barrancos, né? Mas tudo estava dando certo para o Internacional, mesmo não jogando bem. E aí o Inter foi campeão da Libertadores, e aí em agosto eu decidi colocar um nome na cerveja. Eu pensei, vou fazer uma coisa que provoca que os colorados não gostam, de admitir que o Grêmio é o primeiro clube gaúcho campeão do mundo. E isso é evidente, tanto é que o Inter, quando foi campeão do mundo, a primeira coisa que fez foi colocar um FIFA de adendo ao título de campeão do mundo, campeão do mundo FIFA, numa tentativa de querer dizer que agora sim o futebol gaúcho tem um campeão do mundo, que seria o Inter. A controvérsia. A controvérsia. Na verdade, o primeiro clube gaúcho campeão do mundo, e não é intercontinental, é campeão do mundo, porque o formato da competição em 83 era este. Era a Copa Toyota. A Copa Toyota, assim como o Santos foi campeão do mundo em 62, enfrentando o Milan em dois jogos. E não dá para invalidar o que o Santos fez. Exatamente. Então, é uma tentativa. Então, eu sei, e eu convivi muito com os... Marketing. Marketing, claro. É isso aí. Futebol também, tudo é marketing hoje em dia. Você tem que dar visibilidade a todos os produtos e tal. Mas eu convivi muito com os colorados, nas redações de jornal, de rádio. Lá é todo mundo, o EGRE e o ministro estão em colorados. O pessoal disfarça e tal. Eles negam uma ação. Negam uma ação. Ah, eu sou Brasil de pelotas, o outro é cruzeiro, o outro é juventude, e por aí vai. Mas eu sei, nas brincadeiras que a gente faz na redação, que há sempre uma provocação. E a cerveja de 1983 é uma provocação, bem humorada, não tem intenção de agredir ninguém. E aí, depois, por sorte, o Inter perdeu para o Mazembe, que foi uma felicidade para a nação gremista. E tu fizesse outra homenagem para o Mazembe ou para o Inter? Aí eu fiz uma homenagem, brincando com o Internacional, que é o Mazembeer. E depois, a Kidiaba, que é o goleiro aquele. Inclusive, vou te dar uma informação em primeira mão, né? Eu encaminhei hoje para o Rio de Janeiro, para o representante do Mazembe no Brasil, essas três cervejas. Ele vai levar as duas, o Mazembe e o Kidiaba, lá para a direção do Mazembe. Eles vão tirar foto, vão deixar lá na sala do presidente, segundo o representante do Mazembe diz. E vão tirar foto do Kidiaba tomando a cerveja lá. E vai me mandar essa foto e eu vou botar no meu site. Espero que dê tudo certo. Então, mas esta flauta... E eu tenho que aguentar esse tipo de flauta, Roberto Aguilar, eu tenho que aguentar. Mas isso faz parte do jogo, faz parte do futebol. E o futebol gaúcho tem essa flauta toda. Passa aviãozinho para cá, aviãozinho para lá. Mas o importante é que nesses praticamente pouco mais de 30 anos do grande sucesso do Internacional, depois também do Grêmio, passando pelo Juventude, mostramos para o Brasil que temos um futebol, um futebol de categoria mundial. Não fizemos mal em nenhum lugar aqui. E eu me lembro daquele jogo, hoje o Renato está aqui no Grêmio, aquele jogo lá no Japão, o Renato, aquilo... Vamos lá, vamos na boa, vamos tirar a gozação. Mas orgulho é qualquer um gaúcho, de ver um gaúcho, um time gaúcho, um gaúcho decidindo um mundial. Vamos lá, foi um mundial mesmo, a gente goza, que foi Copa Toyota, mas foi um baita jogaço. Eu acho que, independente das brincadeiras, e o melhor que eu acho no futebol gaúcho, é essa parte da rivalidade com bom humor, com cordialidade, respeitando os direitos de cada um, o espaço de cada um. Enquanto essa rivalidade continuar assim nesse nível, se mantiver nesse nível, sem violência, O problema é que não tem como controlar uma multidão enraivecida, depois de uma derrota, num Grenal, por exemplo. É difícil controlar isso aí. Infelizmente, tem gremistas e tem colorados que não conseguem reagir bem a um revés. Quer dizer, eles consideram, o torcedor de modo geral, ele considera uma derrota do seu time como se fosse uma derrota de si mesmo. E eu acho que aí ele extrapola, ele sai de si, quer vingança, quer bater no primeiro que aparece. Infelizmente, é isso que acontece. A gente viu isso agora, até agora, o Grêmio perdeu também, é no Grenal, e agora com o Grêmio perdeu, o que aconteceu? Foram lá no portão, foi abrigada lá, já criou um tumulto, já perde a cabeça do presidente, cabeça do jogador, cabeça do técnico. Tem que ter um pouquinho mais de calma, de paciência. Futebol é futebol, ou se ganha, ou se perde, ou se empata, não tem outro resultado. Não tem outro resultado, como dizia o Dino Sani. O Dino Sani eu conheci, no meado dos anos 70, depois ele treinou o Grêmio também. Ele era folclórico assim mesmo? Não, até não, ele era um cara mais sério. Ele só teve essa frase, que ficou marcante, o filósofo Dino Sani. Mas assim como ele, teve outros tantos. Tu é do tempo do vermelhejo, em vez de azulejo? Não, isso eu não peguei, do Claudio Miro, né? Claudio Miro, não bota azulejo em casa, só vermelhejo. Agradecer a Brama pelas, não, a Antártica pelas Bramas que me mandou. Exatamente, Claudio Miro sim, era uma figura, né? O Príncipe Jajá, outro cara brincalhão, o Dario. Dario era fantástico, né? O Dario eu cheguei a conhecer também, mas quando eu era estagiário da Folha da Tarde. Mas se tu pegasse, e eu queria que tu falasse um pouquinho, o Falcão. Tu vivesse muito bem o auge do Falcão no Internacional e o auge do Renato Portaluppi, os dois treinadores dos principais times aqui do Rio Grande do Sul, de suas carreiras jogando aqui, tanto em Inter quanto em Grêmio. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o ponto, ponto net. Alô, amigos. O programa ponto net apresenta os últimos acontecimentos do cenário político e empresarial num bate-papo descontraído com gente que é notícia. Esse é o ponto, ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 51-33-25-51-21. Voltamos com o programa ponto net, conversando sobre cerveja, futebol, futebol, cerveja e tudo tem a ver, né? E o Hugo Vink, jornalista e agora também produtor de cervejas artesanais. Primeiro, Hugo, nós ficamos de falar de Falcão, Paulo Roberto Falcão e Renato Portaluppi, que tu acompanhasse na tua carreira profissional. É, o Renato eu vi surgir no Grêmio. O Falcão, quando eu comecei, já era conhecido. Eu tinha sido campeão brasileiro em 76, mas eu convivi com ele ali, né? Com o Dario, quem mais? O Figueiro, a Manga, então... Grande Figueiro, né? Ah, o Grande Figueiro. Dona Elias Figueiro. E o Manga era uma figuraça, né? O Manga era uma figuraça. Um dia ele me mostrou aqueles dedos dele, tudo torto. Eu digo, como é que pode ser goleiro um cara com os dedos destroncados, torto, um maior que o outro? É uma coisa absurda de feina. Mas era gente finíssima, gente... E depois o Renato, né? Mas o Falcão, eu tenho uma história. Eu era estagiário do Diário de Notícias, em 76. Diário de Notícias. É. Eu era estagiário, estava no primeiro, segundo semestre de jornalismo na URGS. E o Falcão, e o Diário de Notícias, tinha uma estrutura, já estava em decadência, né? E um dia eu não fui me buscar no portão lá. O motorista me esqueceu, não tinha motorista. E eu, setorista, sete da noite lá, esperando e nada. Aí o Falcão está passando, saindo do estádio, perguntou onde é que eu ia. Não, eu vou lá para a Avenida São Pedro, esquina com a Farraps, onde ficava o Diário de Notícias. E aí ele me deu uma carona. Nós fomos conversando até lá. Quer dizer, um cara muito gentil, muito atencioso. Eu, um piá ali, começando no jornalismo, né? E ele, isso me marcou. Eu não esqueço disso. Por isso que eu acho que o Falcão é uma figura espetacular. E eu torço por ele, acho até que, não acho que ele vai dar certo. Eu acho que o tempo dele para treinador já passou. Mas ele conhece tanto futebol que ele consegue ainda se manter e tal. Mas eu acho que, infelizmente, para o torcedor do Inter, eu acho que o Falcão não vai dar muito certo. E o Renato Portaluppi eu conheci no time júnior do Grêmio, né? E eu percebo, assim, ele sempre foi um cara muito atrevido, muito ousado. Ele entrava nos treinos e ele arrasava. Mas o Enio Andrade era treinador e o Enio, como todo treinador, é conservador. Era conservador. E eles mantêm. Pega uma equipe, morre abraçado com aquela equipe e, eventualmente, faz alguma mudança. E o Renato foi abrindo o caminho dele. Até que, em 82, sim, ele começou a se firmar. Naquela decisão contra o Flamengo, no Olímpico, o Tarcísio se machucou e o Renato entrou. Nessa ocasião, eu trabalhava na TV Bandeirantes. Eu era repórter e fiz esse jogo. E o Renato era desconhecido para o Brasil. Ele estraçalhou em cima do júnior, que era o lateral esquerdo, júnior da seleção brasileira. Foi um grande destaque do Grêmio. Mesmo assim, o Grêmio perdeu, né? Vocês lembram daquele jogo? Mas foi um a zero o gol do Zico, se eu não me engano. E o Grêmio foi, então, vice-campeão brasileiro, em 82. Esse título de 82 deu, então, oportunidade para que o Grêmio, em 83, disputasse a Libertadores e o Mundial. E aí o Renato, então, marcou a sua história no Grêmio de uma maneira que não tem mais como retirar. O Renato hoje é um ídolo e a torcida, mesmo que ele venha a fracassar agora, depois de ter sucesso. O treinador sabe como é que é, né? Tem o período, daqui a pouco cai, né? O Renato e o Falcão são diferentes? São diferentes. Eles estão acima dessas coisas. Mas ambos estão sujeitos a vaias. E vão ser vaiados. Aí não tem como, não escapa. Não existe esse negócio. É ídolo até um certo ponto, mas começou a irritar o torcedor, o torcedor não perdoa. Vai dar vai? Vai dar vai. Tanto para o Falcão como para o Renato. É só questão de tempo, né? Porque nenhum... No futebol não existe isso, né? De um treinador ser o melhor e por isso... O Muricy é um baita de um treinador, multicampeão brasileiro. Saiu do Santos. Do Santos não. Qual é o último time dele? Do Fluminense que foi campeão brasileiro, saiu corrido depois, né? Vaiado pela torcida. Lembro que foi agora, recentemente. O Mourinho já está sendo questionado lá no Real Madrid. E o Mourinho também é um excelente treinador. Luiz Felipe Scolari. Campeão do mundo, no Palmeiras, tomando vai. Tomando vai, e os caras loucos para se livrar dele, mas tem uma multa recisória monumental, né? Então, o futebol é isso, né? Então, eu tive, assim, o orgulho de ter convivido muito com o Falcão e com o Renato. Dois grandes ídolos do futebol gaúcho e brasileiro. Ilgun, na Europa, em especial na Alemanha, na Bélgica, é muito comum, as cidades, pequenas cidades, tem uma, duas, três, quatro, cinco, dez cervejas artesanais. Cada família tem a sua. Na Alemanha, em especial, cada cidade, eventualmente tem uma que se bebe mais naquela cidade, a mais famosa. Mas são poucas, como vou dar um exemplo agora da Paulaner, que é uma cerveja que é nacional na Alemanha, né? A cerveja de Munique, que se espalhou por toda a Alemanha e se internacionalizou. Mas as micro cervejarias, as pequenas cervejarias, as cervejarias artesanais são muito comuns. Como é que te deu esse estalo de fazer uma micro cervejaria, uma cerveja artesanal, abstraindo a brincadeira com os colorados da Kidiaba, da Mazembia e da 1983? É. Não, isso aí me deu, eu sempre quis fazer cerveja, desde o tempo de adolescente. Mas sempre tinha aquela história de que a cerveja guarda no porão, começa a estourar, tu acaba se cortando, faz uma sujeira em casa e tal. Então eu fui adiando esse sonho, esse projeto, até que chegou este momento que um amigo meu, que é cervejeiro, me disse que hoje em dia não, é tudo mais prático, tu encontra lúpulo de qualidade, com muita facilidade, e o lúpulo é essencial para uma cerveja. Malte, malte alemão, malte belga, tu encontra também com muita facilidade. Então tu tem... São os dois melhores, né? O alemão e o belga, né? Exato, são os dois melhores. Tem também o americano, que está entrando aí no mercado, esse eu não conheço direito, né? Mas esses dois têm mais tradição. Então se tornou muito fácil fazer cerveja. Dá um certo trabalho? Dá. Mas tu tem a tua mão hoje em todas as condições de fazer cerveja. Tenho equipamentos, para iniciar precisa de uma panela, um balde e esses ingredientes. Basicamente isso. Então se tornou muito fácil. E eu entrei nessa, fiz um curso, já estou no meu terceiro curso, para aperfeiçoar, para melhorar a cerveja, né? Dar mais qualidade, né? Porque eu gostei desse hobby, dessa brincadeira. Então hoje eu faço algumas cervejas, cada vez que eu faço uma cerveja, cada lote, eu faço umas 30, 40 cervejas. Eu faço pouco. Mas eu faço uma meia dúzia de lote por mês. Às vezes mais. Porque está havendo uma demanda muito grande, essa cervejinha daqui de brincadeira. Os gremistas gostam muito. Eles, até colorado, já comprou para dar de presente para algum familiar que é gremista e coisa e tal. Eu vou guardar na minha coleção. Ah não, eu tenho que beber antes, né? Também vou beber. Ah não, porque tem muita gente que compra, bebe e depois coloca água, alguma coisa, um café, uma cerveja escura, né? E deixa numa prateleira de casa. Tem muita gente. No interior já mandei para outros estados. Então é muito legal. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, um boom da cerveja artesanal no Brasil e no Rio Grande do Sul. Hoje os maiores produtores de cerveja artesanal, cerveja caseira, digamos assim, que a minha é caseira, tá? Existe a cerveja artesanal do pessoal que faz, assim, 500 litros por mês, por semana. Eu não sou nesse nível, eu sou um pequeno cervejeiro caseiro. Mas no Brasil hoje tem quatro estados que se destacam. É o Rio Grande do Sul, é Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Que são os grandes polos de cerveja artesanal. E estão produzindo cervejas muito boas. A cerveja artesanal, ela tem muito mais qualidade que essa cerveja comum, essa cerveja que a gente está acostumado a beber. Ela tem mais consistência, tem mais sabor, tem mais aroma. E dá para fazer inúmeras variedades de cerveja. Dá para fazer muitos tipos de cerveja. Hugo, vamos falar um pouquinho da cerveja. A 1983 é uma cerveja de trigo, que tu dissesse. Então é comparável com o que no padrão alemão? Não, essa aqui é uma cerveja de trigo, tá? Mas eu tenho a cerveja tipo Pilsen. Essas são cervejas de alta fermentação. São mais apropriadas para fazer em pequenas cervejarias, né? Então tem a de trigo, eu tenho a tipo Pilsen também, da 1983. E tem também uma Golden Ale, que é uma cerveja bem mais forte. Porque o pessoal que está começando a tomar cerveja artesanal não vai gostar. Porque ela é bem forte, tem muito lúpulo. E o lúpulo dá um amargor. Tem gente que adora. Depois começa a tomar, você adora. Depois tem essa cerveja aqui, que é uma cerveja tipo Dunkel, que é a Kidiaba. Tipo Dunkel é uma cerveja escura, amarga. Ela lembra a Bock. Fizemos uma comparação assim. Mas também mais encorpada, né? Bem mais encorpada. Bem mais encorpada. E tem a Mouse Beer. A Mazen Beer. A Mazen Beer, que é a Mazen Beer. Que é uma Mouse Beer, né? Mas também, assim, não é tão doce quanto a Mazen Beer, que a gente está acostumado a beber. Então ela não é tão enjoativa. Porque a Mouse Beer é mais enjoativa, né? Eu até curto de vez em quando. Eu tenho um amigo meu que ele faz a heresia. Ele pega a cerveja e bota a Coca-Cola. Já viu uma coisa dessa? E não são poucos, né? Eu também conheço. E tem uns que botam o Guaraná também. Mas isso é um crime, né? Mas gosto é gosto, né? Mas o que eu ia dizendo, então, que a cerveja artesanal, e hoje, quem quiser conhecer, tem vários lugares em Porto Alegre, inclusive aqui no Box 21. Onde é que tem? Aqui no Box, o meu amigo Brandão não se importa. Onde é que tem a tua cerveja? Onde é que se encontra em bares? Tem no Beer Market, que é uma casa de cervejas ali na Castro Alves, bairro Rio Branco, Moins de Vento. E tem a venda na Toca do Vice. Quem quiser conhecer, é www.atoca-do-vice.com.br, que fica ali na rua Felizardo, no Jardim Botânico. Lá também tem essas duas cervejas. São esses três lugares, assim. Fora isso, quem quiser fazer encomenda, pelo meu site, né? Boteco do ilgo.com.br. E tem meu e-mail, ilgovinc.com.br. E é por ali, esse é o canal de comunicação com a sociedade dessa cerveja. Quero agradecer a participação do meu colega, jornalista, o Ilgo Vinc, lá dos nossos bons tempos da Calda Júnior, da Guaíba. E nos falando de uma coisa, duas paixões nacionais, né? O futebol e a cerveja, principalmente as cervejas hoje especiais, as cervejas artesanais que estão tomando conta do mercado brasileiro. Este é o ponto, ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone, 5133255121. Alô, amigos. O programa ponto net apresenta os últimos acontecimentos do cenário político e empresarial num bate-papo descontraído com gente que é notícia. Esse é o ponto, ponto net. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho